Música Uma audiência pública proposta pela Comissão de Finanças em parceria com a FECAM reuniu prefeitos e associações de municípios para tratar da proposta de emenda à Constituição editada pelo governo do Estado que busca adaptar a legislação catarinense a alteração promovida na Constituição Federal que apresenta uma nova forma de repartição dos 25% da receita do ICMS pertencente aos municípios. Pela proposta, fica reduzida de 75% para 65% a repartição do valor mínimo a ser passado ao município em relação ao valor adicionado ao ICMS nas operações realizadas no território e aumentando de 25% para 35% o valor máximo a ser compartilhado entre os municípios respeitando a reserva de 10% atrelada aos indicadores de aprendizagem. O representante do CONFAS, Conselho de Órgãos Fazendários Municipais de Santa Catarina apresentou proposta diferente da apresentada na PEC e foi aceita pelos participantes da audiência. Nós buscamos fazer com que os municípios de maior porte não tenham uma diminuição no valor do índice e também os municípios menores, com uma população menor, com um índice de participação menor também não acabem deixando de receber um valor menor no seu município. Para a FECAM, a proposta apresentada diminui as perdas dos municípios e destacou a importância da audiência. A gente sai daqui satisfeito, vitorioso. Quando a gente vence, é o município que vence. Quando o município vence, é a comunidade catarinense que vence. O presidente da Comissão de Finanças, deputado Marcos Vieira, fez um balanço da audiência que contou com a participação dos prefeitos do Estado. Foram convidados todos os 295 prefeitos de Santa Catarina. E a FECAM, capitaneada pelo prefeito Clenilton de Araquari, apresentou uma proposta para que o relator Júlio Garcia, da matéria, possa examinar. E pela unanimidade dos presidentes aqui, o deputado Júlio Garcia, assegurou que realmente vai acatar a sugestão da FECAM. Para o relator da proposta enviada ao Legislativo pelo Governo do Estado, o deputado Júlio Garcia, as alterações apresentadas durante a audiência são justas e anunciou parecer em favor dos municípios. Trata-se de recursos que são dos municípios. E a distribuição, nada melhor do que ser feita pelos próprios municípios. Houve um entendimento pela FECAM, através de consulta aos municípios. Uns perdem um pouquinho, outros ganham um pouquinho. E foi a melhor forma que nós encontramos, o relatório vai nessa direção.